Sexta-feira, dia de fazer um resumo e analisar o que foi notícia na política. E Leonardo Ribeiro está hoje na Praça do Buriti. Bom dia, Leonardo. Oi, Camila. Bom dia a todos. O governador José Roberto Arruda tem o que comemorar. O Senado autorizou que o GDF pegue empréstimos internacionais no valor de até 200 milhões de reais para obras de urbanização em geral. Muitas também aqui no plano piloto. E também foi publicado no Diário Oficial as informações sobre o convênio com a Agência Andina de Fomento para a construção do VLP, que é um corredor de ônibus que vai ligar Santa Maria e o Gama até ao plano piloto. Agora, em relação ao VLP, o veículo leve sob trilhos, que na semana passada a gente falou da intenção do governo em estender o projeto até aqui onde estamos, o eixo monumental, esse sim, o GDF ainda precisa resolver muitas questões. Primeiro, uma decisão da Justiça suspendeu o início das obras por falta de licença ambiental definitiva. O Ibram, que é ligado ao governo, pode até resolver isso rapidamente, mas não é só. O Ministério Público defende a necessidade de uma nova licitação e aponta irregularidades no projeto, que, de acordo com os promotores de justiça, fere as regras do tombamento de Brasília. Ainda, questionamentos do Tribunal de Contas do DF, que pediu a suspensão da obra porque a previsão orçamentária não teria sido apresentada. Recentemente, nós divulgamos que o ex-comandante da PM, o Coronel Serqueira, e o ex-presidente da Brasília Tour, Serza Gonçalves, foram readmitidos em cargos comissionados no GDF. E tem mais gente nessa lista? Camila, tem sim. Na segunda-feira, mais um aliado ganhou o perdão do governador. É Giovanni Ribeiro, que foi nomeado administrador do núcleo Bandeirante. Ex-coordenador das cidades, ele deixou a função no fim do ano passado por suspeitas de irregularidades em contratos para a compra de materiais de construção em obras nas administrações regionais. Situação semelhante ao do Coronel Serqueira e também do ex-presidente da Brasília Tour, César Gonçalves, ambos deixaram as funções depois de denúncias de irregularidades, ou seja, de mau uso do dinheiro público. E PMs e bombeiros fizeram carreata ontem em protesto por melhoria da carreira e salários. Viaturas e motos paradas em frente à catedral. Segundo o DETRAN, estavam em situação de emergência, fazendo segurança na área. PMs e bombeiros saíram em carreata até o Centro Cultural Banco do Brasil, sede provisória do governo federal. Foram reclamar da demora na assinatura da medida provisória que trata do plano de cargos e salários e prevê a promoção imediata de 8 mil PMs e bombeiros. O documento está sendo revisado pela Casa Civil e deve ser entregue ao presidente semana que vem. Agora a Câmara dos Deputados. A falta de consenso entre governistas e oposição para aprovação da medida provisória que trata de questões financeiras do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal acabou por adiar para agosto a votação do projeto. Com o adiamento, ficaram para o próximo semestre também a apreciação final de emendas apresentadas por parlamentares do Distrito Federal. Uma delas autoriza a venda direta de terras rurais já ocupadas no DF. A proposta já foi aprovada no Senado. E por falar em habitação, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF deixou para o mês que vem a reabertura do cadastro de interessados em receber imóveis. Por que? A gente fica sabendo agora com o presidente da COPDAB, José Luiz Naves. Bom dia, presidente. Por que em agosto agora, em vez de julho, como o governo tinha anunciado? O primeiro passo para a inclusão nas políticas habitacionais do governo do Distrito Federal passará, a partir da implantação do Cadastro Único, a primeira fórmula para as pessoas estarem dentro das políticas habitacionais e não mais as invasões como foram no passado. Para isso, é necessário que nós migremos para esse Cadastro Único todas aquelas pessoas descritas anteriormente nos programas habitacionais. E isso requer realmente uma comunicação entre várias bases de dados para que nós possamos consolidar esse cadastro para evitar qualquer tipo de paralelismo ou mesmo de sobreposição de cadastros no programa habitacional. E terceiro e último, é necessário que façamos um estudo jurídico para contemplar aquelas pessoas que têm mais tempo de residência no Distrito Federal e que estão também já cadastrados há vários anos na X, no IDAB e em outros programas que ainda não foram contemplados. Então, isso tudo requer um estudo bem acurado e fez com que realmente nós tomássemos a decisão de esperarmos chegar o mês de agosto para implantar aí sim as novas instruções para aqueles que querem ser incluídos nos programas habitacionais do governo do Distrito Federal. O governo vai divulgar de que forma para que as pessoas fiquem sabendo dessa nova data? As pessoas terão, através da imprensa, as informações necessárias através das administrações regionais, através dos jornais, TV e rádios nós estaremos divulgando. E as pessoas terão acesso ao cadastro através do site da Companhia de Habitação do Distrito Federal através do 156 e nas agências nossas em cada uma das regiões administrativas que vai estar funcionando no sentido de facilitar o acesso a esse novo cadastro e, acima de tudo, que elas não tenham que deslocar das suas cidades para virem até o plano piloto fazer o cadastro. Então, nós teremos as agências que funcionarão nas administrações regionais que darão a todos a tranquilidade de fazer a sua inscrição e será permanente. Não tem que ter correria, ninguém precisa de madrugar, chegar cedo na Companhia de Habitação. O cadastro será permanente. Obrigado pela entrevista e na semana que vem, Camila, a gente volta com mais informações da política. Muito obrigada, Leonardo.